Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter prova e ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira surto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota e calça E ela de saia acaba inchando no decote Quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte da enganação Fala que é santa que não bebe e que nunca mentiu Vai com calma a colega que não é primeiro de abril Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte quase errada Você não vale nada Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada E quanto não acha a pessoa certa se diverte quase errada Você não vale nada Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter prova e ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira solto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio essa amiga de bota e calça E ela de saia caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela treinada na arte da granação Fala que é santa que não bebe e que nunca mentiu Vai com calma a colega que não é primeiro de abril Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada 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 E aí